Zé Roberto saiu livre a batida, golaço! Uhul! Começando mais um mês ao viver, já há quanto tempo, hein? Faz tempo, faz tempo. Mais de um mês, eu não sei, faz muito tempo. Felipe Donati não queria gravar. Não, eu vou falar o que aconteceu aqui. Eu tive doente, aí uma semana Donati um dia, outro dia... Gripe suína, gripe suína. A verdade é que a gente começou gravando esse programa, tinha dois desempregados na mesa. Eu não vou falar quem era. Agora a gente tá tudo empregado também, o Batata aí tá com esse problema da doença terrível dele. E aí a gente ficou esse tempo afastado. Tava aí, mas o importante é o quê? O importante é que a gente voltou e o Palmeiras ainda é livre. A gente saiu livre e voltou mais livre. A gente voltou e, ó, o Palmeiras... A gente bate no peito do seu amigo e fala que o Palmeiras é grande hoje. E o Zé Roberto tá aqui na nova linhagem da terrível. Então vamos lá, pessoal. Palmeiras, último jogo aí. Palmeiras e Santa Cruz, né? Foi segunda-feira. É. O Palmeiras fez um jogo que eu pensei que... Um jogo pecaminoso. Eu pensei que... Olha, se fosse o ano passado ou qualquer outro ano, eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras tinha tomado a virada e tinha perdido. Mas esse ano parece que as coisas estão indo bem, né? Então, é o que a gente tava conversando aí no grupo lá que a gente... No grupo que a gente tem aí que a gente xingou pra cacete, ficou feliz, xingou pra cacete de novo, ficou feliz, né? Eu mesmo xinguei, né? É o vai e vem, né? De emoção. Eu xingo lá na página do Facebook e aí o pessoal vem depois que acabou o jogo e fala é, vocês são... Vocês criticam, ah... Eu duvido que ninguém xingou o Jean. Eu duvido que tem um torcedor que não xingou o Jean. Xinguei pra caralho. A verdade é o seguinte, o Palmeiras começou jogando bem, fez um bom primeiro tempo, saiu com a vantagem, entrou dormindo no segundo tempo, o Santa Cruz veio pra cima, fez o primeiro gol, que, pô, apesar do erro de marcação, ainda foi um golaço. O Palmeiras foi lá, conseguiu fazer o segundo, também teve o golaço do Zé Roberto, pra mim o Leandro Pereira também foi bonito. Ele foi um bonito gol. E o do Roger Guedes também, por causa do Pedro Xavier. Enfim, aí o Jean fez aquela besteira, a gente tomou o segundo gol. E aí, por mais que o Palmeiras não fez um segundo tempo bom, não fez um jogo tão bom quanto já fez alguns outros aí no campeonato, pelo menos sobrou raça, sobrou garra, e às vezes o campeão, quando não consegue jogar bem, tem que ter força pra buscar o resultado. Força de reação. É, e o Palmeiras buscou, teve garra, então vale aí, claro, a vitória pelo suor. Tá com cara de campeão, tá com vontade de campeão, e tomara que contra o América a gente não sofra, né? É. E você, hein? É, eu acho que assim, o time que se parta muito tempo na frente, é normal que os adversários estudem muito o estilo de jogo do Palmeiras. Hoje em dia, todo mundo sabe como o Palmeiras joga, não é difícil marcar o Palmeiras. E eu acho que, por ser líder, tem aquela pressão, tem um nervosismo, então você jogar fora de casa, contra um time que tá lutando pra não rair, é muito difícil. Talvez é mais difícil do que você jogar um jogo com um confronto direto. Então assim, eu acho que o jogo em si foi bom, porque o Palmeiras teve esse poder de reação, que eu acho que antigamente não tinha. O Palmeiras tomava um gol, entrava em desespero, não conseguia ter a reação pra fazer. Eu acho que o mais importante é que o Kuk, ele realmente conhece o elenco. Acho que nesses dois jogos, as mudanças que ele fez, melhorou o time e esses jogadores que entraram, tipo, resolveram o jogo, tá ligado? O Leandro fez o gol contra o Curitiba, o Leandro entrou nesse jogo, fez o gol, o Cleiton que entrou, deu o passe. Então assim, ele sabe usar o elenco, ele sabe votar o elenco e o time do Palmeiras tá unido. É isso que eu acho que é o principal. Você vê o time realmente unido. Você vê aí nas redes sociais, foto, jogadores tiram foto junto, comentam. Eu acho que essa união faz toda a diferença. Não tem aquele, ah, só o outro joga, eu não jogo. Ele roda o elenco, o Kuk, ele sabe mexer. Eu acho que ele é o grande principal aí dessa trajetória do Palmeiras que tá muito bom. É isso. E o Palmeiras agora, já falando aí no próximo jogo. Antes da gente falar do próximo jogo, só queria mandar um recado aí. Esses caras, eles não vai chegar neles o recado, mas tem um jornalista da sua indença. Aquele Mauro César, da SPN, o Trajano, o André Rizek, da Sport TV, o Sormani, da Fox. Cara, esses caras, o que eles estão tentando fazer é uma coisa ridícula. Mas esses caras, eles fazem isso mesmo. Não, 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 não é. O que eles estão tentando forçar é uma coisa ridícula, já ficou feio. Os caras estão desmerecendo a campanha do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras só faz gol de bola parada, que o Palmeiras é só isso. Ô, vai tomar no cu, velho. O Palmeiras é líder com o melhor ataque, tem o artilheiro no campeonato, é uma das melhores defesas. O que esses caras querem? Mas o Mauro Betting tem uma bronca lá. Se você tirar os 13 gols, foram 13 de bola aérea, foi por aí. Se você tirar tudo isso, cara, fica com mais gols que o Flamengo ainda, se bobear. Então quer dizer, o Palmeiras, que é líder desde o começo do campeonato, está 3 pontos na frente e não merece. Quem merece é o Flamengo que está atrás. Na verdade, sim, eles tentaram primeiro falar que o Palmeiras jogava feio. Esse foi o primeiro ponto, o Palmeiras joga feio. Aí viu que não deu certo, ah, o Palmeiras só tem a jogada de lateral. Também viu que não deu certo, o Cuca já está para a China o ano que vem. Então assim, cada hora eles estão tentando contar com a notícia. Então, sinceramente, eu acho que isso é desespero. É tipo desespero que realmente está vendo que o Palmeiras está jogando uma bola, está conseguindo ganhar. Então eles, meu, o Palmeiras está vendo tudo. Mas não tem por que ter desespero. É simplesmente falar que o Palmeiras está fazendo uma companhia boa, assim como é a do Flamengo e a do Atlético, mas o Palmeiras está melhor. Mas é a opção, eu sou um gambá. Ah, mas é porra, é muito feio. É muito feio. O que é feio, o cara é ser um jornalista. É muito feio. E ele deixa o... Não, mas muito desse não são ganhos. Mas o cara é um jornalista, ele trabalha na televisão, ele tem que ser no mínimo, no mínimo, tipo parcial, tá ligado? Falar o que está acontecendo. Mas não, ele sempre pende para o lado do torcedor dele. Então, meu, se o cara é corintiano, flamenguista, são paulino, ele vai sempre contra o Palmeiras, que é o que acontece. Dois caras me surpreenderam. O Neto, que está acostumado a falar besteira. É, mas ele fala também, mas no fundo ele está torcendo contra. Não, ele está torcendo contra, mas tudo bem. Eu também torceria, se eu fosse jornalista, eu seria palmeirense, eu ia torcer contra, mas não ia falar. Então, o Neto, pelo menos, ele ainda comenta direitinho. E o outro, que é o Kifuri também, que é um filha da mãe, mas ele falou legal, ele se rendeu aí ao Palmeiras e, cara, não tem o que falar. Se você quer ir contra, então, já que o Brasileirão mudou e agora é G7, G6, aí, sei lá, muda também, dá o título para o segundo. Vamos fazer de tudo para ver o Coríntia e o Despertadores. Não, hoje esse ano é diferente, a gente vai dar o título para o vice. E eles não vão classificar, mesmo assim, o Corinthians. É, eles estão lá de tudo, já deve ter G7 agora para eles, para ver se eles vão, tá ligado? Vai fazer o G10. Porra, velho. Mas eu acho que o Palmeiras está merecendo, porque exatamente essa pressão de fora não está entrando lá dentro do vestiário. Os jogadores, eles não estão entrando com isso na cabeça, eles jogam uma bola. E todo jogo que o repórter pergunta, eles falam, meu, a gente está unido, está fechado, vai lutar para ganhar isso. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, o próximo jogo é América-Palmeiras, né? O jogo América vendeu o mando e vai ser em Londrina, que é domingo. Estádio ou café, né? Eu acho que é isso mesmo o nome do estádio. Bom estádio, né? Deve ser gostoso. Deve ser como se tiver cheiro, pelo menos. Cara, ele vai ser jogo duro, velho. E o Gabriel, eu acho que vão fazer de novo aquela... Operação Gabriel Jesus. Operação Gabriel, vão trazer ele de cadeira de roda. Caramba, ele pode jogar... Abaixa na madeira. Não, mas ele vai estar cansado. Vai saber. Não é isso. E o Mina... Está gravado. O Mina, na verdade, a gente não sabe também, né? Porque eu não sei se vai dar tempo, se não vai. A real é que eu acho que tanto o Gabriel Jesus quanto o Mina, que são ótimos jogadores, são importantes, mas acho que quem entrar está dando conta, velho. Eu acho desnecessário. O Dracena, todos os jogos que ele entrou, ele fez uma bela partida. O Gabriel Jesus, depois que ele foi para a seleção, não é criticando nem cornetando. Eu gosto dele, eu acho que ele joga muito. E vai jogar muito mais. Mas ele não está jogando o que ele estava jogando antes de ir para a seleção. Não é uma crítica. Eu acho que é... Talvez é uma crítica construtiva. Ele está meio esquentado demais, velho. Eu acho que ele fez o jogo mais ou menos, né? Mas tem lances, assim, que eu acho que são os principais, que se ele levantar a cabeça... Ele toca aquela bola para trás. Que não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes. Assim, não foi errado. Talvez ele tenha que ter a bola. Foi bem também o lance, né? Mas eu acho que talvez se ele... Meu, talvez esquecer essa porta de ele tirar ali, tá ligado? Porque, mano, ele deve estar também assim... Ah, quero fazer um gol para virar a seleção. Porra, velho, eu estou aqui para o lado, mano. Faz o gol, é o que importa. É, mas o importante. Mas, enfim... O Gabriel Jesus é importante. Se realmente enrolar essa ideia de ter uma operação Gabriel Jesus, eu acho que vai ser importante. E o... E o Mina também. Eu acho que são os dois... É. Os dois... São bons aí. Cartão, acho que não tem, né? Cartão, acho que não tem. Não, o Dudu volta, né? De suspensão, acho que é uma força importante, até porque ele... Pelo que ele está jogando. E eu acho que tem bastante pendurado ainda, se não me engano. É. Tem uma galera pendurada ainda. Quem tomou o cartão? O Gabriel tomou o cartão, né? Jean, né? Parece que tomou o cartão também, mas a gente já voltou de suspensão também e não está pendurado. É, eu acho que não tem ninguém pendurado, não. Enfim, o jogo é domingo. É domingo às 4 horas. É no mesmo horário... Não, acho que às 5 horas. 5 horas. É no mesmo horário do jogo do Flamengo. Mas por que 5 horas? Isso é horário imbecil. Nem começo o horário de verão. Mas por que vai ser às 5? Hoje é quarta-feira. A gente está gravando em quarta. Hoje joga o São Paulo, né? Deve passar o São Paulo na TV. Joga o São Paulo. São Paulo é... Fora contra o Sport é às 9h45. O Corinthians acho que joga às 9h. Vamos passar o Santos na TV, domingo? Esquisito isso aí. Não sei. Enfim, é 5 horas o jogo. Onde você vai assistir, eu não sei. Mas vai ser às 5h. Então aprovável uma escalação aí, Donati. Qual você acha que vai ser? Eu acho que a defesa é a mesma, né? Já com o coelho do Dracena. Eu não acho que o Mina volta, não. É, mas eu vejo que o Mina... O Dracena está jogando bem. O Dracena não está comprometendo muito. Não, está bem. Está jogando bem. Está jogando bem. Você quer saber? O Dracena tem falhado menos que o Vitor Hugo quando ele entra. O Dracena é tipo um talismã, mano. Porque todo time que ele vai, o time é campeão, velho. Pode ver. Santos, Corinthians... Tomara que no Palmeiras seja... Alô? É o Cuca? Acho que é o Cuca, ele vai falar a escalação para nós. Então, bom, a defesa ali é a mesma. Já Ilson Jean, Vitor Hugo, Edu Dracena e... Agora fodeu, né? Acho que o Zé Roberto deve voltar para a lateral. Não sei, não sei. Cara, é difícil, hein? É o Cuca, ele está mexendo muito nos esquemas, né? Tipo... Eu acho que ele ganhou que o pessoal está de olho no Palmeiras, já sabe como o Palmeiras joga. Ele deve estar tentando mudar... O Egidio, ele não é um mau jogador. Eu gosto dele do meio para frente, tá ligado? A marcação dele é ruim. Só que no segundo tempo desse jogo, quando ele tirou o Egidio e colocou o Cleiton e passou o Zé para a lateral, acho que melhorou. Então, eu acredito que ele vai jogar com o Zé na lateral. Eu também acho. Eu aposto no Zé. E aí, Moisés, talvez a Gabriel. Olha, Dudu, enfim. Tem muita opção, mano. É, eu aposto no Zé na esquerda, eu meio campo com o Gabriel, o Moisés e o Tietê. E aí, o ataque com o Roger Guedes, ele deve manter o time, Gabriel Jesus e o Dudu volta, eu acho que o Eric deve ir para o banco. Eu acho que o Palmeiras vai entrar sim. Eu acho que vai ser a mesma coisa, só que eu acho que ele vai tirar o Gabriel e vai meter o Dudu no meio. Ele vai deixar o ataque com o Eric. É mesmo, o Gabriel não joga. Eu não estou falando de Gabriel Jesus, mano. Não, o Gabriel Jesus eu acho que ele joga. O Gabriel volante. Eu acho que, teoricamente, se você pensar que o Américo foi o último colocado, mano, não é possível que ele vai colocar um time meio defensivo, assim. Então. Talvez eu acho que eu não teria. O Dudu está jogando bem no meio. Ele está jogando legal. E o Moisés, ele sabe jogar de volante, marcar o Tietê também. Talvez deixar o Eric, o Guedes e o Gabriel Jesus na frente com o Dudu no meio é um time bem rápido. É muita coisa. Não dá para saber direito, não. Mas eu acho que a dúvida é essa, né? Exatamente. A dúvida é essa do meio, se o Dudu vai jogar como meia ou como atacante. Ponta, pontinha. Ou talvez até ele coloque o Leandro, titular, que está até merecendo, que está jogando bem. Enfim, o Cuca está confundindo bastante na sua cabeça. Ele que vai ter que escalar, né? Dependente do que você acha, do que ele acha. A base e a base. Não, o que eu acho é que independente do time que entrar em campo, é obrigação, né? É, como se eu sei. Se quiser ser campeão, vai ter jogo difícil contra o Atlético fora, com o Santos fora. Primeiro é difícil também. É difícil. Mas aí os mais difíceis, o Atlético fora e o Santos fora, são jogos que de repente se você empata ou perde, é aceitável. Cara, muita gente falou do Flamengo, tudo bem, está perto e tal, mas eu acho que eu tenho mais medo do Atlético do que do Flamengo. O Atlético tem uma tabela que ele vai enfrentar o Flamengo e o Palmeiras. Então ele tem jogo direto dos dois. Então eu acho que é mais complicado o Atlético do que o Flamengo. Eu também acho. Tem jogo no Atlético. E eu sempre falei isso aqui, acho que desde os primeiros meses o Atlético, pra mim, é o time que é mais perigoso. Se você ver os últimos jogos do Flamengo, eles estão, cara, caindo, velho. Eu não acho o Flamengo um time excelente, é um time bom, mas não é um time excelente. Eu acho que o Atlético é muito mais perigoso. Eu olho o Flamengo e eu vejo o Palmeiras do ano passado, um time bom que pode crescer pro outro ano. O Flamengo parece o Palmeiras do ano passado, que tinha uma base boa que ia crescer pro outro ano. O Flamengo começou muito ruim. É, então. É que esse campeonato, ele tá muito equilibrado, diferente de outros que o Primeiro Jato estava lá. Eu acho que é um que eu vi mais equilibrado. Mais equilibrado. É. Mais equilibrado. Vamos, a gente, eu perguntei no Facebook aí, porque como a gente fazia tempo que a gente não fazia programa, tinha umas perguntas muito antigas, né? Eu fui no Facebook lá e postei na nossa página pedindo pro pessoal fazer algumas perguntas. E aí tiveram algumas perguntas aqui. Aí cada um seleciona uma pergunta. O que faz, né? Boa ideia. Eu vou selecionar uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O Roniel, Roniel Silas. Malafaia. Ele falou, vocês acham que o Jailson deve sair e dar lugar ao nosso monstro Praz, já que ele mostrou serviço no lugar de Praz? Eu acho que depende da condição, né? Eu acho que o Praz, mesmo se ele tiver 100%, eu só colocaria ele ano que vem. Eu não colocaria esse ano. Não, esse ano não. Esse ano não. Eu acho que o cara vem de lesão, ele tem todo aquele... Até ele se recuperar, já tomou uns 4, 5 minutos. Tem aquela transição do cara sair da fisioterapia, ir pro campo, ter o ritmo de jogo. É muito diferente o cara treinar pro jogo. Vai tacar um prazer e se enferrujar no fim. Cara, eu acho que assim, o time que tá ganhando... Não, o Praz, eu acho que ele... O Praz é o titular, eu acho que tá claro pra todo palmeirense que o Praz é o titular. Mas esse ano, são 10 jogos pra acabar o campeonato, mais alguns aí da Cova do Brasil. É Jailson. Cara, e desde quando o Jailson entrou, o único jogo que o Palmeiras perdeu foi pro Grêmio, né? Que também ninguém tá nem aí, né? No ano foram 12 jogos. O Palmeiras tá invicto no Brasileiro, 11 jogos. Isso é uma média bastante importante. No segundo turno, o Palmeiras tá invicto, ele não perdeu nenhum jogo. É, só perdeu pro Grêmio, né? Que foi na Copa do Brasil. Ninguém tá nem aí. Então assim, eu acho que tem que manter o time que tá, o Jailson também. E nossa bandeira tá... Ela tá querendo, ela tá pedindo, ela tá pedindo... Ó, você que quer ajudar, pode mandar o dinheiro pra gente que vai informar o nosso estúdio. Pessoal, dinheiro pros pregos e martelos, não é muito. Se tiver algum conveniense que trabalha aí na construção, alguma coisa assim... Construção civil, claro que tem tudo numa loja. É, porra, ajude a gente, velho. Vamos lá, vamos fazer uma propaganda aqui da Leroy Merlin. Ó, o Cauê Coelho pergunta por que o Batata não joga mais bola. Porque eu tava com uma... Tava nem, né, da sinusite, eu também tava com uma lombada, então me dificultou pra jogar bola. Então pra quem não sabe, a galera aí que joga um futebolzinho de sábado e o Batata é um cara bastante ausente, né? É que eu sou muito do trabalho, meu. O Paulo Henrique pergunta qual o endereço do Mauro, da SPN. A gente não sabe, mas tem o Facebook dele, seria legal se a gente fizesse, né? Mas é o Facebook que não vai ao dele. Um movimento xiita pra chegar aí no Facebook. Não, tô brincando, pessoal. Mano, vamos deixar assim, que se for campeão, e vai ser o Palmeiras, a gente vai lá na cadeira e jogar rojão com a gente na cadeira. Beleza. Será que eu desafio o Tevando Verges? Porque procurar o endereço do que é Santa Paula, que tá... O Thiago, vamos lá, o Thiago Stange pergunta, Libertadores ou obsessão? Isso não foi uma pergunta, tá? Claro. É, obsessão sim, a gente quer. Será possível manter a base de jogadores pro ano que vem? É perfeitamente possível. Acho que com exceção do Gabriel Jesus, que já tem o contrato assinado, eu também não duvidaria se o Gabriel ficasse até Libertadores ano que vem. Acho difícil, mas não duvidaria. Com exceção dele, dá pra manter sim. Eu acho que o que tem sido falado, né, esse próximo sucessor aí do Paulo Nobre, eu acho que ele vai manter basicamente os mesmos modos, assim, do Paulo Nobre. Olha, pra eu falar a verdade, quem que vai comandar o Palmeiras ainda é o Paulo Nobre. Eu espero que sim, de verdade, porque depois que ele parou de se meter no futebol e cuidou da administração, o Palmeiras melhorou em todos os sentidos. Cara, se você pegar o Palmeiras antes do Paulo Nobre e depois, foi tipo, transformação absurda, cara. O Palmeiras tava horrível financeiramente, tava horrível. A marca Palmeiras tava bastante prejudicada aí pelos últimos anos, ele conseguiu dar bastante lucro pro Palmeiras, eu acho que... Eu acho que há uns pequenos detalhes ainda pra ser um perfeito, né? É, eu acho que erro todo mundo tem, cara, é um do ano isso. E outro, ele é torcedor, né? É normal, às vezes ele agir mais pro coração do clica a razão, tá ligado? Então, eu acho que tá no caminho certo, o Palmeiras é um bom presidente, eu acho que vai manter a base, vai segurar o Cuca, enfim, eu acho que... Segura o Cuca! Vou fazer mais uma pergunta aí, então, sabe essa o que eu vou fazer? É, o Luiz Reis perguntou, né, o Cuca continua como técnico no Palmeiras de 2017? O Paulo Nobre falou, acho que foi hoje, que vai deixar o Maurício, né? Ah, mas a gente tem que continuar. Cuca, vai continuar na palestra, Cuca! A gente tem que ouvir o Xemburguinho falando dos problemas da China, da corrupção, né? A gente não quer fazer parte disso, não, a gente quer ficar no caminho de Nossa Senhora, o Xemburgo não gravou também, né? Não gravou não, o Luiz não gravou. E eu acho que ele vai ficar assim, eu acho que ele já... Ele tinha falado quem mora, né? Na verdade, pelo que o Lins não... Ah, pra mim, ou foi pelo Lins, ou ele tava forçando ali uma situação para ganhar um tinguá, renovar o contrato, né? Ou ele falou e realmente... Eu acho que ele pensou bem. Ele disse que não entendeu e não sei o quê. Ele falou, vou ficar, né? Brasil, futebol, mulher, vou ficar. Que China, comer escorpião, pastel? É, pelo que eu li, ele já começou, né? Ter uma conversa aí pra manter ele. Mas o Palmeiras, ele tá totalmente focado nesse ano, então ele não quer conversar muito sobre isso agora, até pra não perder o foco. Porque eu acho que é o certo. Mas acho que ele fica assim, né? Então é isso, é isso aí, pessoal. Quem tiver pergunta, vamos ver. Porque daqui a vai dar o nosso tempo, já a gente tem que passar, né? É, o programa da noite tá chegando aí. Vamos ver aqui, cara. É, basicamente são as perguntas, falando do prazo, né? Pra quem não sabe, o Irmão do Batada, depois que a gente grava o Mesa Alve Verde, ele grava aqui o programa dele. Ele chama Luciana Pellegrini, é professor de Zumba. Tem um canal no YouTube. Então vocês entram no Facebook dele aí, ele grava aqui, vocês entram, Luciana Pellegrini, e vê o professor de Zumba. É isso, pessoal. Então você que tem a pergunta, deixa aí nos comentários, né? A gente tentou aqui fazer outro dia uma transmissão ao vivo, mas não conseguiu. A gente vai conseguir ainda, dando aos poucos aí, fazendo umas parcerias, né? Comprando satélite pra melhorar o final. Vamos satélite. E a gente... Palpites. Vamos fazer os palpites? Eu acho que o Palmeiras ganha de 3 a 0. Caralho. Mas eu nunca vi ele tão confiante no Palmeiras. É, mas é perigoso isso aí, viu? Não, mas ele é foda. Quando ele fala, o vulgar acontece mesmo. 3 a 0. Eu vou chutar 4 a 1, Palmeiras. 2 a 0. 2 a 0? 4 a 1, Palmeiras. 3 a 0, 2 a 1 e 4 a 0. Não, foi 2 a 0. 2 a 1. 4 a 1 e 2 a 0. 4 a 1, 2 a 0, 3 a 0. Tudo bem. Marquem aí que a gente vai... Vamos mandar abraço pro pessoal aqui que mandou as perguntas. O Lucas Silva, o Alexandre Marinho, o Ronel Silas, Rafael Sofia Michele, deve ser ele, né? O casal. O Clayson Delgê, o Eduardo Ribeiro, o Thiago Stange, o Emerson Danilo Sepp, o Paulo Henrique Félix, o César Oliveira, o Rafael Santos, o Vitor Hugo, o Cauê Coelho, o Diego Silva, o Claudio Pafumi, o Luiz Reis, o Emerson Danilo Sepp. Aí, você também que quer ter o seu nome aqui, dar um abraço, ou mandar pergunta, só escrever aí. Não esquecer de se inscrever, né, Felipe? É verdade. Se inscreve no canal, curte o vídeo, mostra pra sua família inteira. Mostra pro papai, pra mamãe, pro titio, pros amigos, pros amigos, compartilha. E é isso aí, Felipe. Vamos ficando por aqui. E pode também falar o que vocês acharam do programa, se tá muito longo, o que tá faltando, se a luz tá boa, se o áudio tá bom. Eu acho que você não falou que a gente queria um perfil no Insta, pra galera seguir lá também. É, tem no Insta também. É legal. É que ainda tá bem no comecinho. Na fase beta. Tá em fase de produção. A gente tá lá como TV. Eu vou confirmar pra vocês e depois eu falo que eu não me esqueci. Vai tá aqui, ó. Vai tá aqui, ó. Inclusive, na cara dele. Por ele não saber, vai tá na cara dele aqui. Eu acho que é TV ao viver de... Não, não acho não. Não fala errado. Quase tá aqui na frente, ó. Olha, ó. Aquele é o feixe dele. Deixa eu ver. Fala isso, olha, ó, pessoal. Fui. E aí, cara? Tá assistindo o cheiro de alguma coisa? Nem eu. Tá assistindo. Cheiro de nada. Nada, né? É cheiro verde? Acho que é cheiro verde que a minha vó tá fazendo com ela pra produção. Demorou. Falou. Fui, rapaziada. Vai tomar no cúmulo também. Uma porra suja, né?